Abertura É bom demais, me sinto em paz Se ao seu lado estou Sinto que é amor Sinto que é amor Antes de você o mundo era diferente O meu jeito de viver mudou tão de repente O meu coração só quer ir onde você for É claro que é amor É claro que é amor Está na cara, não dá pra negar Eu te preciso, eu vivo pra te amar Jamais sem ti no coração Um sentimento forte assim Está bem claro, isso é amor O meu caminho é onde você for Você é tudo que eu busquei Tudo que eu sonhei pra mim Dá pra ver em cada gesto, em cada momento Dá pra ver o quanto é forte o nosso sentimento Tudo tem fingimento A vida se fez tão azul Tudo virou flor Só pode ser amor Só pode ser amor Está na cara, eu te preciso, eu vivo pra te amar Jamais sem ti no coração Um sentimento forte assim Está bem claro, isso é amor O meu caminho é amor O meu caminho é onde você for O meu caminho é onde você for Você é tudo que eu busquei Tudo que eu sonhei pra mim Está na cara Está na cara, não dá pra negar Eu te preciso, eu vivo pra te amar Jamais sem ti no coração Jamais sem ti no coração Um sentimento forte assim Está na cara, não dá pra negar Está na cara, não dá pra negar Está na cara, não dá pra negar O meu caminho é onde você for Você é tudo que eu busquei Tudo que eu sonhei pra mim Tudo que eu sonhei pra mim